Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia da minha folga e eu vou aproveitar para fazer um passeio com as crianças de férias, né? Porque elas estão de férias e a gente programou de fazer alguns passeios. Esse já é o nosso segundo passeio, o primeiro passeio, se você não conferiu, eu já coloquei o vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha. Vamos agora para o segundo passeio. Quando chegar lá, vou mostrar para vocês onde é. Música Então pessoal, como vocês puderam ver, a gente veio hoje aqui no... para visitar o Cristo Redentor. É a primeira vez de todo mundo aqui de casa. Eu comprei os ingressos pela internet, imprimi, trouxe e fiz a troca na bilheteria, que eu peguei o ingresso já. A gente está na fila aqui na estação, ó, para pegar o trenzinho. Tem outras formas de subir, você pode subir a pé, pode subir de vão, pode subir de trem. Eu não sei se tem outras formas além disso, mas sei que dá para você fazer uma trilha a pé e dá também para você subir de vão e de trem aqui. Agora a gente está na fila esperando a nossa hora. Música 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 Elis, você ganhou uma pulseira? Deixa a mamãe ver. O que tem escrito aí nessa pulseira? Criança? 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 Criança no colo, é isso? Acho que é isso. Não dá para ler. Gostou da sua pulseira? Não dá para ler. Tá em inglês? Ah, tá, entendi. Não dá para ler. Não dá para ler. A gente está em inglês. A gente está em inglês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, olha, um estúdio de tatu dentro de um bondinho e ali é o bondinho antigo, esse foi o primeiro bondinho que foi feito, né? Era assim, olha lá o cristo, olha o pôr do sol, que lindo, o sol já foi quase todo embora. Aqui o primeiro bondinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, que dia, gostou da Camília? Amei, gente. Dois dos maiores pontos turísticos do Rio de Janeiro num dia só. O Bom Dia do Pão de Açúcar, né? O teleférico do Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Foi uma experiência incrível. O Cristo Redentor, pra mim, foi muito emocionante. Muito emocionante mesmo estar lá. Não sei nem explicar o que eu senti. Também fomos no restaurante Foi muito bom, né? E foi no Quisto No Quisto também E no Bondinho Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu tô com, sei lá, 3% de bateria Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso segundo dia de férias Se você gostou, não esqueça de dar um joinha Se inscrever no canal se ainda não é inscrito Se não segue a gente no Instagram Agora a gente tá comendo churros Um beijão pra todos e até o próximo vídeo Tchau